Você vai assistir agora um trecho da live do Bolsonaro, em que ele incentiva que as pessoas invadam hospitais para averiguar a situação de ocupação dos leitos na pandemia da Covid-19. E ele coloca em dúvida a real quantidade de óbitos pela doença. Segue o vídeo e depois meu comentário. A pessoa, praticamente uma série de problemas de saúde, entrou em óbito. Até o momento, pelos familiares que sabiam, não tinha contraído o vírus e aparece lá no óbito como Covid-19. Isso não é uma pessoa ou um caso, são dezenas de casos por dia que chegam nesse sentido. Não sei o que acontece. O que é que querem ganhar com isso? Tem o ganho político dos caras, só pode ser isso, aproveitando as pessoas que falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal. Olha, não tem como impedir essa doença, o óbito. O que acontece, na verdade, quem contrai o vírus, se tem comorbidade, se tem uma idade avançada, são pessoas mais fracas, a possibilidade de entrar em óbito é grande. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer lá, pôr da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público. Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e o encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM. E lá eles vêem o que fazem com esses dados. Então é, até eu não posso prevaricar. Quando chega meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não. Bom, gente, é o seguinte. Temos observado, estamos observando uma série de invasões em hospitais de campanha. A gente viu aqui em São Paulo isso acontecendo. Invasão, basicamente, entrar sem autorização, dar um jeito de entrar, nas palavras do presidente. É um incentivo à continuidade dessas ações de total irracionalidade, de total barbárie, de total desrespeito com a classe médica, de total desrespeito com as vítimas e com os familiares das vítimas da Covid-19. É o seguinte, todos os hospitais divulgam a sua lista, os hospitais de campanha divulgam a sua lista, a sua totalidade de ocupação de leitos. Não é necessário uma invasão para isso, não. Não é necessário nenhuma invasão. Milhares de pacientes já passaram por esses hospitais de campanha e podem fazer os seus relatos. Não é verdade. Ninguém entra na estatística federal por morte de Covid sem o resultado do teste, atestado pelo próprio Ministério da Saúde do Jair Bolsonaro. Sair no atestado de óbito não é o suficiente para entrar na estatística oficial. O atestado de óbito, muitas vezes, a causa de morte sai com a Covid-19 justamente para que você tenha todo o esquema de proteção, que realmente é muito triste, na hora do enterro. Então, caixão lacrado, pouco tempo para se despedir da pessoa e tudo isso. Depois, sendo o resultado do teste dessa pessoa negativo, mesmo no atestado de óbito dando o que foi Covid-19, isso não está no número de 40 mil pessoas mortas. Não está. Não está. Não está. Nenhum técnico do Ministério da Saúde, nenhum médico, ninguém que trabalha em Secretaria Estadual da Saúde questionou isso até agora. Certo? E outra coisa. A pessoa poderia ter todas as comorbidades do mundo. Certeza que muitos dos que me assistem têm hipertensão ou diabetes. Ou têm e nem sabem que têm. Ou até têm mantendo bons hábitos. Isso não justifica autorizar que a pessoa morra antes. Um ano de vida é muita coisa. Só chegamos onde chegamos como mundo, como país, como humanidade, lutando para morrer mais tarde. Para evitar esse fim da vida de todos. Certo? Nesse ponto de vista, pode assassinar a gente à vontade. Todo mundo morre. Um abraço e até a próxima.